Então, que raios é o Visram Tupita, ok? Pitam sasneha tikshno ushnam, lago Visram, saram dravam Então, o Sara e o Drava são coisas que dá até pra você, tipo, alcançar Mas o Visram, ele vai ser traduzido como um cheiro de peixe na feira, ok? Porém, a safétida, em algum grau, é Visram Queijo roquefort, em algum grau, é Visram O suor e o cc das pessoas, em algum grau, é Visram O cheiro que sai da vagina da mulher, em algum grau, é Visram Então, um cheiro que é forte, intenso E pode ser extremamente agradável, extremamente desagradável Dependendo da intensidade dele, é o Visram Nem toda vagina é fedida Mas a vagina é um lugar que tem bastante pita presente Via de regra e cafa Mulheres com uma constituição ou com alguma perturbação mais de pita No geral, tendem a ficar com a vagina mais fedida Mulheres com algum grau de perturbação de cafa Tendem a ficar com a vagina um pouco mais coçando Com corrimento, mais esbranquiçado, etc No caso dos homens O cc, ele, quando você come alho, cebola Coisas, camarão, coisas que aumentam muito a intensidade A tensão dos resíduos metabólicos no corpo Isso fica com o sangue meio que com cheiro de enxofre Com um cheiro meio forte Ok? Por exemplo O sal preto, que eu acho que a gente comentou numa outra sessão Ele é visram Tudo que tem um cheiro forte Pungente E que de alguma maneira Ajuda o teu sistema a digerir melhor Anota Ajuda o teu sistema a digerir melhor Tem visram Se for numa quantidade pequena Ok? Então se você põe um pouco de alho na comida Um pouco de cebola na comida Um pouco de açafete na comida O visram, ele é um martelo um pouco mais forte Que ajuda, através de uma combinação com uma coisa meio ácida A quebrar algumas moléculas que são difíceis de serem quebradas Ok? Então o visram, ele tem uma característica de ao mesmo tempo ser desagradável Mas também poder ser agradável No geral, vocês vão ver sempre as pessoas falando de visram Enquanto Cheiro de peixe e acabou Como um xingamento do pita Ah, esses pitas fedidos aí Vai pra lá o seu pita fedido Certo? Mas o visram, ele é uma capacidade de Transitar entre o te amo e te adoro Te odeio e te adoro Te amo e te odeio Ok? E se de dia a gente briga A noite a gente se ama Isso é uma música visram Ok? O sal preto é usado pra dar gosto de ovo nas comidas veganas Então Sim Todas as coisas que são com gosto de ovo Coisas que são enxofradas Enxofre, não é? Tem essa característica visram Ovo São coisas que fazem com que aquele famoso pundo pita Destrua batalhões Ok? Mas é importante Asfalto, por exemplo Vocês já passaram em algum lugar que a pista está acabando de ser asfaltada E você sente o cheiro do piche? Aquilo é visram Ok? Não é o cheiro da gasolina em si Mas tem algumas coisas no Ayurveda que vão ter cheiro de alho Por exemplo, tem um medicamento que a gente estava usando ontem Você abre ele e você sente o cheiro de alho Ok? Então anota aí por favor O viisram Ele dá uma capacidade ácida de digestão De coisas difíceis de serem digeridas Ok? Essa palavra ácida é muito importante Porque no suor do pita Ele vai purificar principalmente isso O cocô do pita e o xixi do pita Tudo bem que a Einstein tem um odor mais forte do que de todo mundo Mas o suor ele tira essa acidez do sangue E essa acidez do sangue deixa todo mundo irritadiço E deixa todo mundo cínico Deixa todo mundo invejoso Deixa todo mundo ganancioso O viisram ele é o vinagre que você põe na comida Você precisa ter um pouco de vinagre Você precisa ter um pouco desse elemento fedido na comida Para ele ajudar a digestão de algumas coisas Que sem ele não é fácil de ser digerido Ele estimula o apetite sim Ele estimula o nosso interesse pela vida A gente por exemplo Quando sai para dançar etc Ou qualquer coisa assim E sua Aquele suor carrega ferormônio E esse suor liga o interesse sexual nas outras pessoas Ok? Então o fedor Por mais que a gente francesamente ache que isso é fedor Faz parte da natureza da vida Ter um cheiro forte de gambá Que seja característico para a pessoa saber Que você é aquela pessoa O cheiro A gente como ser humano não identifica tanto o outro Mas se você vê cachorro Se você vê gato e etc O cheiro é o principal, digamos, carteira de identidade da pessoa Ok? Então quando a gente está com um pita um pouco mais saudável Esse só fica um cheiro meio forte Tipo um cheiro do sal de rocha O sal preto Que é um cheiro meio de enxofre Mas não é um cheiro podre Ok? É importante distinguir entre o visram E o cheiro que é durganda Então a gente tem suganda Visram E durganda O que que é suganda? É cheiro de jasmin Ok? É qualquer cheiro que você Põe o nariz ali E você fala Nossa, isso daqui é realmente bom Ok? O que que é durganda? É um cheiro de esgoto Que você põe o nariz E você fala Puta, fecha essa janela aí Que esse cheiro Não tem nada de bom nele Ok? Agora o visram Ele é um cheiro intermediário Se ele está na quantidade certa Ele melhora a sua apetência Se ele passou um pouquinho da quantidade Ele já ferra a comida Ok? Então por exemplo A não ser que você esteja acostumado Comer muito alho Muita cebola e tal Se você vai num restaurante E você não está acostumado A comer aquela quantidade De alho e cebola Aquilo é atenção Ofensivo Ao paladar Ok? Então o durganda Que é o cheiro de ama Ele dá uma sensação De vomitar A digestão também Em que sentido? Qual foi a frase que eu falei? Ofensivo à digestão Sim Você começa a ter algum tipo de queimação E etc Tá? Mas é que nem o vinagre Se você pensar O vinho vira vinagre Mal hálito Mal hálito pode ser com ama Mas é importante entender Que todo processo de queima Pega uma madeira e queima E se ela não for uma madeira perfumada Ela vai gerar uma fumaça E essa fumaça Não é uma fumaça Digamos assim Muito saudável De você ficar com o nariz Ali em cima de Paulo Santos Ok? Mas essa fumaça Se você ficar Cerando ela Uma quantidade pequena Dela no fogão A lenha Ou de uma fogueira Esse efeito meio ácido Dessa fogueira Da churrasqueira Ou de qualquer coisa que seja Isso é visram E isso estimula o pita Vai num restaurante De fogão a lenha Que você vai ver Que o cheiro da lenha O cheiro da churrasqueira O cheiro da madeira Queimando Ele solta Um tipo de fedor Um tipo de cheiro Que numa quantidade pequena Ajuda a sua digestão E as pessoas que cheiram vinagre Cheirar vinagre Em qual sentido? De ter o suor O perfume de vinagre Ah, ele tem a característica De esquentar? Sim Todo visram esquenta Exala o odor São pessoas que estão muito Com a capacidade O vinagre está Digamos assim O resíduo metabólico Daquilo está em excesso O corpo primeiro Tenta jogar fora pelo cocô Não conseguiu? Tenta jogar pelo xixi Não conseguiu? Só o suor Vai conseguir tirar Aquela lenhaca de dentro Ok? Por exemplo Em processo de febre Quando o corpo está Purificando muito O lençol Ele fica Às vezes até marcado Com uma linha amarela Não sei se vocês já viram isso Mas isso é Um tipo de purificação Que o corpo precisa fazer E às vezes Só consegue fazer isso Pelo suor Então o visram Hoje em dia Como a gente cozinha muito Com Como é que é o nome disso? Ou Gás Ou pior ainda Elétrico E magnético Etc A gente perdeu O visram Da nossa vida Pode ser Excesso de ama Mas pode ser Excesso de pita Também O cheiro de vinagre No sistema Ok? Então o que a gente Precisa fazer Assim em casa Queimar algum tipo De incenso Queimar algum tipo De coisa Que traga A presença Da fumaça No nosso Dia a dia Quando a gente Estiver cozinhando Se o nosso Agne não estiver Muito forte Por exemplo Agora a gente Está queimando Palo Santo Todo dia Na hora do almoço Porque é fácil De o fogão Está aceso Ali Etc Impressionante Como O Palo Santo Ele Estimula O Agne Nesse sentido Mas você pode ter Um incenso Qualquer Fumaça Gente Fumaça Está muito Associada A visram Ok? Então Quando você For Num lugar Que você Possa fazer Fogueira Faz a fogueira E vê o efeito Da lenha Queimando Sobre o teu Agne Não é só Olhar o fogo Que desperta o teu Agne Fumaça Desperta teu Agne Então tem Aqueles negócios Hoje em dia Fumaça líquida Não sei o que E tal Não é exatamente Isso que é a proposta Mas coisas Do tipo Um vinagre balsâmico Coisas tipo A safétida Tipo um sal preto Tipo um Queijo roquefort Ou qualquer coisa Assim que tem Esse cheiro Muito intenso Podem ajudar O teu sistema A Atenção 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 Encarar obstáculos Que ninguém Está querendo encarar É só o pita louco Que vai para cima De umas questões Que ninguém mais Quer encarar Todo mundo Já discutiu Já desistiu Então o Tikshna Ele vem Da primeira porrada Pufft Ok Se o Tikshna Não conseguiu Terminar aquilo Vem o Ushna E tenta queimar aquilo Com calor Não conseguiu Ele vai pedir ajuda Do Visran O Visran É tipo um cara Cheio de artimanhas Cheio de tentáculos E tal Que vai tentar Que nem uma anaconda Eu não lembro Qual é a palavra Disso em português E etc Mas ele vai enrolar O negócio Quebrar os ossos E falar pronto Matei assim Entendeu O Tikshna É uma cobra Com veneno Ok Ela vai lá Dá uma peçonhada A pessoa fica Com um problema Do veneno Mas existe um outro Tipo de cobra Que eu esqueci o nome Disso em português Que ela nunca Mata pela boca Ela sempre vai Amarra o animal Que seja Enrola todo E quebra o osso Dessa De boia Obrigada Essa estratégia de boia É uma estratégia Muito específica Você tem que ter Uma capacidade De jogar ácido Por toda Ao redor Daquele contexto ali E inundar aquilo Até o ponto Onde derrete Até sei lá Osso Ou o que seja Certo Não é tão fácil Você matar uma pessoa Abraçando ela Então Essa estratégia do Visran Quando ela está Minimamente adequada Nos pitas de todo mundo A pessoa Ela tem algum grau De motivação Na vida Para buscar algo Além do que ela tem O Visran É o impulso De chegar A um lugar Diferente Do que você está A gente poderia Chamar isso De ambição Ganância Ou qualquer coisa que seja Mas dentro desse contexto Que a gente está falando É um nível Saudável No sentido de que Ele não está perturbando Outras questões da vida Ok Por isso que sempre Os pitas vão ser Os mais ambiciosos Por isso que sempre Os pitas vão ser Os mais gananciosos Eles podem não necessariamente Ser os mais avarentos Porque a questão da avareza É mais associada ao CAF Mas conquista Ter o papel De conseguir conquistar O que ninguém conquistou Um Napoleão da vida Um Alexandre O grande da vida Etc Isso vem de uma natureza De pegar algo Que ninguém está conseguindo Dar conta Queimar aquilo E transformar aquilo De uma forma diferente De uma forma Meio engenhosa Meio Curiosa Quando a gente estava Fazendo o mantra Ele Ele ia para um lado Ia para o outro O vislum Não é um atributo Muito linear Dentro do pitas O vislum É uma coisa Tipo que pula E quando você vê Cara, o que você fez? Por exemplo A gente tem um gatinho Aqui O nosso amigo Nakulu E ele é super pitas E aí tipo Ele também Tem bastante Essa característica Do vislum E cada hora Na casa Ele está em um lugar Proibido Diferente Às vezes Ele não está Em cima da biblioteca Às vezes Ele não está Em cima do Bagavaguita Às vezes Ele não está Derrubando o negócio Do quarto Ele nunca está Assim tipo Parado Tranquilão E etc Ele está sempre Causando De uma forma O que você está Fazendo aí Na cor Aí ele olha E balança o rabo Assim tipo Você não me pega É meio que Essa característica Digamos Travessa Essa palavra É uma palavra boa É uma travessura Que está questionando Uma autoridade Ele está olhando Assim e falando Você é bobo Eu sou melhor Do que você Entenderam Essa palavra Do vislum Para além Do cheiro Da Como é que é o nome Disso Do ovo Ou o cheiro Do peixe Na feira O vislum É uma qualidade Muito importante Do pita E ele precisa Dessa qualidade Para digerir Algumas coisas Vamos nos comentários Ou seja, р an Ecai Gar表 A verdade Ecai O que é isso?